Família Torrey, olha aí, numa noite tranquila de uma capital aqui no Brasil, um tatupeba invade um condomínio. Pra quê? Olha só, por que será que ele invadiu? É que o meio ambiente está meio congestionado de coisas que não devem. Então ele veio para um condomínio, jantar, procurar alguma coisa interessante, né? Aquele abraço do Torrey, meu irmão!